Fã clubes do Luan Santana acabaram se revoltando com o cantor E encerraram as atividades, vem entender gente, gira a vinheta Tô igual um lobo A chamana... Aô, tremorito, bom? Eu sou o Mineiro Bento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom galera, já vai deixando o dedo no like aí pro canal TV, meu sertanejo Vamos bater aí 5 mil likes No último vídeo eu pedi 5, a galera bateu 15, galera, tá de parabéns aí Obrigada gente Muito obrigado a todo mundo, a todo apoio aí Já vai comentando sobre este vídeo E não se esqueça de se inscrever no canal Que a gente quer bater 800 mil inscritos e seguir a gente aqui no Instagram Gente, hoje o vídeo é sobre ele e Luan Santana Ele que aparece de vez em quando aqui no canal Os fãs ficam bravos que a gente não fala muito de Luan Santana É porque gente, toda vez que a gente lança um vídeo do Luan Santana aqui O pessoal não aceita muito bem os conteúdos dele Porém hoje a gente veio com uma notícia diferente, né Miller? Exatamente, não é porque a gente não faz vídeo do Luan Santana É porque ele não dá material pra gente fazer vídeo É nesse ponto que os principais fã-clubes do cantor Luan Santana Estão indagando o cantor Acabaram lançando uma nota oficial Criticando e deixando de apoiar o cantor Gente, o Luan Santana que essa semana movimentou aí muito O Instagram, o Twitter, né Os sites de informação Por conta do término que ele teve com a então noiva, a Jade E todo mundo se queixou no motivo Ele escreveu um texto lá, uma poesia Que, cara, tipo, disse tudo Mas não disse nada, sabe? E é engraçado que esse término Veio após uma participação Com a Santana com a Júlia B Lá naquele clipe que eles estão Muito calientes ali, né? Muito próximos, né? Exatamente Aí todo mundo fala que ocorreu ali uma situação de ciúme Envolvimento, enfim Ele também não se preocupa de esclarecer nada Até porque o Luan Santana é muito aquela pessoa Que não se quebra a face Ele não dá muitas informações Ele finge que não é com ele E ele é meio blindado a isso, né? Você vê que o Instagram do Luan Santana Dia a dia dele, ele não posta Então ele tá meio... Ou ele não se acostumou Ou ele acha que só precisa lançar música E não precisa alimentar os fãs, né? Exatamente Gente, o fã clube do Luan Santana É considerado um dos maiores do Brasil No quesito de artista O fã clube de um artista É como se fosse uma torcida de um time de futebol Tem uma importância gigantesca pro artista Ele que ganha muitos prêmios Com base no engajamento dos fã clubes, né? Então não tem o que dizer O Luan Santana Ele veio aí com um fã clube adolescente A gente já falou isso O pessoal fala Não é mais adolescente Realmente O fã clube vai crescendo As mulheres Os homens que eram novinhos naquela época Já são pessoas formadas Já são adultos Porém o amor não acaba, né? Pelo artista Tem gente que acompanha o Luan Desde o primeiro DVD Desde o primeiro trabalho dele Exatamente E o fã clube do Luan Santana Se não for o principal do Brasil Em relação a todos os cantores Os mais engajados É um dos mais engajados Então como que você vai perder É uma coisa preciosa Você precisa alimentar esse fator Que é uma característica muito importante Da carreira do Luan Santana Ele tá deixando a desejar E não é a gente que tá falando São os principais fã clubes do cantor Acabou de sair uma notícia Uma matéria na Globo Onde o Luan Santana Tinha um contrato com a Globo Com a Som Livre Agora, não sei Eles estão renegociando Porque os últimos lançamentos do Luan Não saiu pela Som Livre Acabou saindo essa matéria A Juliana vai acabar lendo aí Na íntegra O que os principais fã clubes Luan Santana acabaram dizendo É pessoal O texto de Desabafo diz Não é de hoje nem de ontem Vem de muito tempo Quem realmente presta atenção nos fatos Provavelmente sabe do que estamos falando Não foi uma ação específica Foi um conjunto de fatores Que influenciaram nossa decisão Momento em que não podemos ter um contato físico Que já nos era muito limitado antes No caso da quarentena Exatamente Mas antes da quarentena Elas alegam Eles alegam que era limitado Eles não tinham contato físico Com a Santana Assim, livre, né Diante do número de vagas insuficientes Para Camarim Que causem aeroportos e hotéis Causados pela pressa nos atendimentos Não temos também A presença de quem era Pra ser um combustível diário Através das redes sociais Então nem daquele atendimento Gente, que é corrido É assessor É assessor falando pra você ir rápido É tirando foto tremida Não, você dá o celular Você dá o celular pro assessor O cara tira a foto assim, ó Pronto Vai ver a foto tremida Fora do Camarim Você não vai voltar pro Camarim Então é meio que um desleixo Assim Não, a gente não tá falando especificamente do Luan Santana É, de alguns assessores De alguns outros cantores Mas a gente como tentava ter contato com o artista Antes a gente via muito fã clube sofrer mesmo, gente Ficar horas ali esperando o artista E não ter nem 20 segundos ali de contato com o artista, tá? E é claro que na rede social também O Luan Santana é bem ausente Ele é bem impessoal ali, né? Elas ainda falam Não queremos que eles planeem a vida como influenciadores fazem Mas, como pessoas que sempre estiveram aqui Desde o início Acreditamos que merecemos participar um pouco dela Fora de estúdio Fora de holofotes Não queremos roteiro E ninguém dizendo o que ele deve fazer ou não Queremos espontaneidade E isso vem faltando há muito tempo Fizemos de tudo Demos todos os sinais com clareza de detalhes Temos nossa vida pessoal e profissional E mesmo assim continuamos fazendo as tarefas daqui também Já que aceitamos esse compromisso Somos uma via de mão dupla E num momento um dos lados está estático Impossibilitando que o outro continue trabalhando sozinho Precisamos de um tempo para respirar e refletir Para tomarmos a decisão certa quanto a continuar ou não Diante de tudo isso Decidimos em conjunto paralisar as nossas atividades Pedimos desculpas a quem nos acompanha E sentimos muito Mas é algo que é necessário nesse momento Os fã clubes que decidiram comunicar, né? Essa suspensão de atividades As atividades foram Luan Daily New Luan Santana News Luan Santana Planeta Santana Projeto Luan Santana Odéstia Santana Vips Capixabas Spies Santana Tex Luan Os fãs, geralmente, investem muito nessa vida Investem muito em... Tempo, que é o principal da sua vida Tempo e dinheiro Tem gente que falta na faculdade Tem gente que pega dia livre no trabalho Para viajar, para acompanhar o cantor Para estar em DVD, em shows principais É uma galera que se doa demais E se o artista não se doa Pelo menos nem 20% Qual que é o sentido, né? Então as pessoas vão perder a vontade De estar acompanhando o artista Então a partir do momento que o Luan Vem numa rede social E faz algo totalmente roteirizado Não é o Luan Santana Ele está sendo comandado por alguém Para fazer aquilo E a gente sente muito isso Quando a gente vai conversar com algum artista Com assessoria muito em cima O artista ele é um robô Ele não tem respostas reais Ele não expressa sua opinião Você vê no olhar dele Que ali só está o corpo, sabe? Só está o produto E isso é muito triste Porque principalmente para um fã, né? Que quer ali o artista Quer conhecer Não tem esse espaço Não tem esse acesso Exatamente Então esse é um vídeo muito importante Tem que parabenizar principalmente Aos fã clubes Por tomarem essa decisão Porque talvez assim Adentro da equipe do Luan Santana Luan principalmente Tenha mais empatia Tenha mais empatia E resolva mudar, né? Resolva dar mais atenção aos fã clubes E é isso galera Mais um Giro Sertanejo aqui Toda semana a gente vai trazer notícias para vocês A gente que está em Goiânia A gente está sem o nosso cenário Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe o dedo no like Se inscreve no canal Tchau, obrigado Aperta no botãozinho vermelho Falou Falou Sabe o que é mais engraçado? Que no Instagram dele Ele está filmando a Rita Está saindo lá no K-pop Parece que não ligou muito pelo comunicado É muito triste, né gente? O que vocês acharam? Deixa aí na opinião E aí E aí E aí E aí Obrigado.